Fala galera, tudo bem com você? A gente sou o Souto Tato Pana e Fota Estamos aqui com o carro, direto da edição Tólios E aí, cara? Oi, cara, essa situação está conversando com você Está, é... Não estou junto, sabe? Eu falo que estou com o nome de Silício que vem aqui A gente tem muito carreira 10 anos O que você está achando da cena, o que eu acho, sabe? Eu estou fazendo a situação de fulgurada, porque muitos estavam Agora ele vai, então, agora ele vai, então, agora ele vai, então, agora ele vai Aí, ó, você... Uma coisa, é uma inscrição Você acha que é mais toque fazer o seu religião que não? É, o que você foi para o baile, assim, que você está mais próximo, ou assim O seu curvo, tipo, você faz um baile na periferia Fazer um baile numa área nova, você acha que é? Já é, já é Não sei se você pode começar a nadar sobre essa cena Gente, você... Você está esperando uma série da Netflix? Você pode contar um pouquinho ou não? Eu vou sair numa série da Netflix de novembro O nome da série se chama DNA do crime Então, eu vou falar como o roteirista ali na cena do Adam Eu vou mostrar para vocês aí Ao longo do tempo, eu não estou lançando ainda Porque ainda é inédito, mas eu não estou falando em novembro Então, aguardem que tem mais uma OMS com a turma Seu sorriso É, na verdade, o meu sorriso é porcelana, mas eu não gastei nada Foi na época que eu fiz a parceria e foi quando estava lançando a lente A gente tem uns 5 anos atrás e foi na base da parceria, né, eles... Eu ganhei e ganhei, na verdade... Mas, na verdade, eu me arrependo, porque, tipo, em cima eles gastam muito Então, embaixo eu deixei só meus dentes naturais, então só tem a porcelana de cima Mas fica bonito, né? E o pessoal pergunta para trás do seu dedo? Não é É, porque as vezes o branco entra e sobe... Faz bem, né? É, mas os dentes de cima é porcelana Então, para finalizar, eu quero agradecer por você ter vindo aqui É muito bom, gratificante, ter um MC de presa aqui, chegando na região do sul de Curitiba Aqui na Hora de Tabacaria, que está passando por algumas reformas Então, você que ainda não conhece a Hora de Tabacaria, venha conhecer Então, eu queria pedir que você mande uma drapa para todo mundo do campo de Santana Ata do bar... Obrigado, meu amigo, meu amigo, meu amigo Um abraço diretamente, a gente se vê que te vemos no baile de energia incrível Me pergunto pra amor, obrigado pelo carinho, até a próxima dieta, mas esquece que eu ia... Não esquece Vai aí Vamos aí Vamos aí Vamos aí Vamos lá . 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 Música 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 Música